Estou aqui com mais um vídeo para fazer o showcase deste helicóptero aqui O nome dele é Elitaki, alguma coisa, não lembro o número, mas eu vou colocar no título do vídeo É um helicóptero em si, é esse daqui É um helicóptero de bombeiros e também de resgate, pelo que eu vi Então vamos resgatar alguém Um helicóptero em si, é um helicóptero em si, é esse daqui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto